E aí galera, beleza? E que fase do Palmeiras, hein? Enquanto a torcida estava protestando contra a Leila Pereira, o Hulk acertou um chute de fora da área e abriu o placar para o Atlético Mineiro. E na sua opinião, foi ou não foi um frango do Everton? Coloca a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Música 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 Música